WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito para todo o Nordeste. O melhor preço para revenda. Sigam eles lá no Instagram. O link está aí no primeiro comentário fixado. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, eu trago uma grande novidade para a galera que é inscrito aqui no canal Verdão Campeão. Para toda a galera que apoia e acredita no canal Verdão Campeão. Olhe bem, a toda a galera que é membro do canal Verdão Campeão, que apoia, que deposita dinheiro na conta do canal. Vocês vão estar concorrendo a uma camisa oficial no final do mês. E a galera que dá superchat também vai concorrer a essa camisa oficial no final do mês. Olhe bem, olhe bem. A galera que dá superchat, o que dá cinco reais vai ter dois cupons para concorrer a camisa. Dez reais, quatro cupons. Quinze, seis cupons. E vinte reais, oito cupons. Assim, sucessivamente. E a toda a galera que deposita dinheiro na conta, que apoia, que gosta do canal, que é membro do canal, também vão estar concorrendo a uma camisa oficial no final do mês, meus amigos palmeirense. Olhe bem. O sorteio vai ser lá no Instagram do Verdão Campeão. Quem não conhece, procura lá Verdão Campeão e comece a seguir. Porque todo mês aí a gente vai sortear lá no Instagram uma camisa oficial. Porque aqui no YouTube não pode fazer esse sorteio. Mas lá no Instagram a gente vai fazer esse sorteio. Então, toda a galera que ajuda, que apoia o canal Verdão Campeão, que acredita no canal Verdão Campeão, vocês vão estar concorrendo aí a uma camisa oficial no final do mês, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. Olhe bem. Vamos para algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras. O maior campeão do Brasil. Abel Ferreira conta com as voltas de Willian Bigode e Rafael Veiga para enfrentar o Delfim. Que ótima notícia, hein, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Aos poucos, o Palmeiras vai se recompondo do surto de Covid-19. Nesta segunda-feira, o meia Rafael Veiga e o atacante Willian Bigode, que cumpriram o período de quarentena, voltaram aos treinos na academia de futebol. Ambos devem reforçar a equipe na partida de volta contra o Delfim pela Libertadores da América. Outra grande novidade é o goleiro Jailson, que testou negativo e já pode ser incorporado de novo ao elenco do Palmeiras. Que grande notícia, hein, meus amigos palmeirense. A volta do Rafael Veiga, que vinha jogando muita bola, vivendo um excelente momento com a camisa do Palmeiras, fazendo muitos gols. Que ele possa aí continuar essa ótima fase que ele vem vivendo. E o Willian Bigode, que ele possa voltar melhor, porque estava perdendo muitos gols. A gente gosta de você, Willian Bigode, mas que você possa voltar aí com uma fase melhor, porque você é bom jogador e a gente acredita em você. Mas, da forma que você estava jogando, perdendo muitos gols, a torcida vai ficar cobrando, hein? Então, espero que você possa retornar aí bem melhor do que antes. Vamos lá, meus amigos palmeirense. Paulo Roberto Martins, lá do Jogo Aberto, ele falou isso hoje. Tudo que o Abel Ferreira está fazendo foi iniciado por Vanderlei Luxemburgo. A única diferença é a vontade de dois jogadores. Os jogadores não corria para o Luxemburgo. Quem fala diferente tem inveja. E aí, meus amigos palmeirense? Vocês concordam aí com esse Paulo Roberto Martins, lá do Jogo Aberto? Se eles corria lá para o Luxemburgo, corria errado, né? Porque com o Abel Ferreira, o Abel Ferreira aí deu direção ao jogador. O Abel Ferreira está sabendo aí extrair o melhor de cada jogador. E com o Luxemburgo não tinha isso, não acontecia isso. Ele fazia o jogador correr errado. Ele colocava a culpa aí no elenco do Palmeiras. E o Abel Ferreira aí, com o mesmo elenco do Vanderlei Luxemburgo, está fazendo o time jogar muito bem e ter uma grande evolução. E principalmente, o torcedor palmeirense passa a acreditar em conquista, meus amigos palmeirense. Onde o torcedor não tinha mais esperança com o Luxemburgo. Então, não tem diferença nenhuma. Isso é o jornalista aí que é amiguinho do Luxemburgo, né? Então, deixa a sua opinião aí que é muito importante, meus amigos palmeirense. Vamos lá! O Centravante Papagaio do Palmeiras está próximo de voltar a treinar pelo Palmeiras. O atleta ficou suspenso por DOPE durante a pandemia. Mas a partir do dia 28 de janeiro de 2021, ele estará liberado para atuar pelo Palmeiras. E aí, meus amigos palmeirense, vocês apoiam aí essa volta do Centravante Papagaio. É uma boa para o Palmeiras. Na minha opinião, eu acho um Centravante fraco. Para mim, o Palmeiras poderia emprestar, vender, fazer qualquer coisa. Mas, quem sabe, né? Com o Abel Ferreira aí, o Abel Ferreira possa aí resgatar também esse jogador. Vamos para agora uma grande notícia. Palmeiras vai lançar a própria operadora oficial de celulares nesta semana. Eu já vou comprar o meu chip, viu? Assim que anunciar, já vou comprar o meu chip. O Palmeiras vai lançar nesta semana a própria operadora oficial de celulares. O produto batizado de Alô Verdão terá cobertura em todo o Brasil e planos no formato pré-pago. O intuito do clube é conseguir elevar as receitas e também aumentar a quantidade de participantes do sócio-torcedor, o Avante. Quem já for contribuinte do programa, terá desconto especiais na compra do chip. E aí, meus amigos palmeirense, vamos comprar o chip do Verdão, viu? Já vou ficar de olho. Assim que lançar, eu vou comprar o meu chip e colocar no meu celular. Porque assim a gente vai estar ajudando o nosso Palmeiras cada vez ficar mais forte. Acho uma excelente ideia. Vamos agora para a última notícia de hoje, meus amigos palmeirense. Olhe bem. Morte de Maradona pode colocar a final da Libertadores 2021 lá no estádio do Boca Júnior, meus amigos palmeirense. É isso mesmo. A final da Copa Libertadores de 2021 pode acontecer no estádio do Boca, mais conhecido como La Bomboneira. A Comebol fará avaliação de alguns estádios argentinos e pode escolher o local para sediar o jogo único da Taça da Libertadores. A morte de Diego Armando Maradona deve ser o principal motivador para a escolha. O ex-atleta e ex-torcedor do Boca, o astro argentino, ganhará diversas homenagens na semana da grande final. Semana essa que, inclusive, apontará para um ano de partida de Maradona para o outro plano. E aí, meus amigos palmeirense? É isso mesmo, meus amigos palmeirense? É isso que vocês concordam com isso daí? A final da Libertadores aí, pode colocar a final da Libertadores de 2021, é na próxima temporada, viu, meus amigos, de 2021. Vocês concordam com isso daí? Se você concorda, coloca aí a opinião de vocês que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. Quarta-feira tem Palmeiras, o jogo da volta aí, da oitava de finais contra o Delfim. Palmeiras ganhou a primeira partida de 3x1, fez uma excelente partida, depois meteu 3x0 no Atlético Paranaense. E está bem demais o nosso Verdão com Abel Ferreira. Amanhã tem live, amanhã vai ser o primeiro programa aí de quiz, de pergunta aqui do nosso Palmeiras. Vai ter 4 torcedores amanhã e quem acertar mais vai ganhar uma camisa oficial do nosso Palmeiras. Fique ligado, vai ter o quiz e assim que terminar vai começar o debate normalmente aqui com o Marcelo Rossetti, o Renato, o Mestre Morato, o Vava Balta e o José Melo para a gente fazer mais um debate bacana aqui no canal Verdão Campeão com a participação de vocês que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. Então galera, vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Palmeiras continue nessa mesma pegada atropelando os adversários. Eu acredito no Palmeiras. Vamos ser campeão meus amigos palmeirense. Olê por cor, olê por cor, olê por cor, vamos ganhar por cor, vamos ganhar por cor, vamos ganhar por cor, é nóis galera. Uma ótima segunda-feira para vocês, fiquem com Deus e avante palestra. Fui, é nóis.